Oi pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia de um novo vídeo, estamos continuando aqui com a nossa série sobre pornografia e hoje vamos falar sobre pornografia e sociedade, como que a pornografia tem mudado os comportamentos sociais, como tem afetado na relação entre as pessoas, enfim, um tema também super importante. Eu tentei não incluir coisas que eu já falei, para deixar um material novo, entrar com mais profundidade nesse tema, enfim, alguma coisinha vai aparecer, mas basicamente a gente vai falar de conteúdo novo. Antes eu só queria primeiro agradecer a Priscila de Jesus, Priscila, recebi sua carta, a Priscila não tem redes sociais, mas ela escreveu que ela segue o canal, então por isso que eu estou agradecendo ela por aqui. Ela leu a Aurora e gostou, muito obrigado pelos seus comentários, você falou aqui que são irrelevantes, não, são super relevantes, fiquei muito feliz por tudo que você escreveu, pela profundidade, como você leu o quadrinho, enfim, muito obrigado pelo carinho de escrever uma carta, porque hoje em dia pouca gente gasta o tempo de escrever, de mandar uma carta, enfim, então super obrigado pelo carinho e, bom, também quem estiver interessado em conhecer, tanto a Aurora quanto o Comunhão, que são os quadrinhos que eu já não sei, aqui na descrição eu coloquei os endereços lá da página no Face, tá? Então é só acessar, eu mando autografado pelos correios e na descrição também vão ter os links, tá? Pessoal da pesquisa, quem quiser aprofundar, continuar, tá bom? Então vamos entrar aqui, é, bom, pornografia e sociedade, né? Grande parte da opinião pública vê o consumo de pornografia como entretenimento inofensivo, né, expressão de sexualidade saudável, que inclusive traz benefícios conjugais, né, ajuda os casais. No entanto, essa visão tem sido contestada pelo crescente corpo de evidências empíricas que estabelecem os malefícios que a pornografia cria para aqueles que produzem e para os que consomem, né? Eu falei, enfim, evidências empíricas, né, no sentido de que vários estudiosos de vários campos da ciência, né, das ciências humanas, psicólogos, antropólogos, enfim, políticos, né, Muita gente já vê, né, o mal que a pornografia tem causado socialmente, tanto nas famílias, na destruição das famílias, como fisiologicamente, né, o que a gente viu no vídeo passado, né, enfim, levando à depressão, tráfico humano, mas vamos entrar nesses assuntos todos aqui. Com a chegada da era da internet, pessoas de todas as idades, sexos e classes sociais agora têm acesso quase limitado a conteúdo pornográfico adaptado a todos os gostos e fantasias adquiridos. Gostos e fantasias adquiridos porque muitas vezes é que tá, a pessoa, né, o jovem tá crescendo com a sua sexualidade normal e o impacto cultural, né, faz com que ele vá adquirir, né, outros gostos e fantasias. A acessibilidade imediata do material é reforçada pelo desenvolvimento aparente de intermináveis mídias digitais, né, então cada vez mais a gente vê outros aparelhos, novas formas de conteúdo, né, eu vou falar de tecnologia aqui também, que cada vez mais vai amplificando essa disseminação da pornografia, né. Em meio a esses avanços tecnológicos, as comunidades médicas e terapêuticas relatam um crescimento não só no público que consome pornografia, mas também na qualidade da pornografia que fica cada vez mais violenta, mais hardcore, né. Se, como alguns sugerem, estamos à beira de uma nova revolução da mídia, né, através dos vídeos 3D, da câmera 3D e do óculos de realidade virtual, né, não sei se vocês já viram aquele óculos lá que coloca e você fica totalmente imerso no mundo virtual, as experiências pornográficas ainda mais realistas e possivelmente traumatizantes estarão em breve, estarão disponíveis brevemente, quer dizer, na verdade já estão disponíveis, né, já existem vários sites que já têm esse conteúdo imersivo, né, que você assiste como se, enfim, eu vou falar mais no final dessa parte quando falar de tecnologia, mas quem quiser pesquisar um pouco isso, né, você já vê que tem muita gente, inclusive, por exemplo, no Japão, que prefere ter essa relação, essa ilusão de uma pessoa, né, a pessoa não tem relação com alguém e fica só num mundo virtual, né. A unipresença da pornografia na era da internet é acompanhada por um crescente número de evidências indicando que nenhum gênero ou faixa etária permanece ileso, né, então homem, mulher, criança, todo mundo é afetado por isso. A neurociência do consumo de pornografia é revelada por estudos empíricos. Eles mostram que o uso de pornografia mina os relacionamentos conjugais e outros relacionamentos íntimos de seus usuários. Pode tornar os homens sexualmente impotentes, como uma parceira real, e para alguns pode levar a atrações crescentes para imagens e comportamentos de natureza hardcore ou perversa. As mulheres são confrontadas com maiores chances de divórcio, infidelidade e casamentos menos felizes. Crianças e adolescentes, em particular, são mais propensas à violência, agressão e coerção sexual de pares e mais suscetíveis à coerção sexual por pares e adultos. Então, as crianças, né, agora a gente vê que cada vez mais as crianças entre si, né, muitas vezes na escola tem um bullying, né, pedem, forçam, né, por exemplo, uma menina a ter que compartilhar imagens, né, o tal do nude, né, isso tem sido já visto em várias escolas, né, então não só entre os adultos, né, assim, na questão de pedofilia, mas entre as próprias crianças, né, já isso está virando um comportamento normal, né. As adolescentes são mais propensas a tolerar abuso emocional, físico e sexual. Finalmente, a pornografia continua a ser um fator crítico no tráfico de pessoas para exploração sexual. Em resumo, a pornografia tem custos sociais para os envolvidos no nível primário, que são os consumidores e produtores, sejam eles homens, mulheres ou crianças, e no nível secundário, que englobam também homens, mulheres e crianças, tá. Em uma pesquisa sobre pornografia conduzida em 1976, o psicólogo Dolph Zilman concluiu que a extensa visualização de material pornográfico pode causar a diminuição em relacionamentos monogâmicos, né, de longo prazo, e também o desejo por procriação. Ele diz... Os valores expressos na pornografia se chocam de forma óbvia com o conceito de família e potencialmente minam os valores tradicionais que favorecem o casamento, a família e os filhos. Os roteiros dos filmes pornográficos geralmente mostram pessoas que acabaram de se conhecer, que não estão de forma alguma ligadas ou comprometidos um com o outro, que se separarão em breve e nunca mais se reencontrarão, quando não mostram uma relação incestuosa entre genro e genra, sogro e nora e até meio irmãos. A gratificação sexual na pornografia não é uma função do apego emocional, da bondade, do cuidado, especialmente da continuidade do relacionamento. Então, em 1986, pessoal, olha só quantos anos atrás, né, mais de 30 anos atrás, né, psicólogos já diziam isso, né, e isso ainda pré-internet, hein, isso não é na época só do VHS, do videocassete, mas já naquela época já causava esse impacto, imagina hoje em dia, né. Então, basicamente, o que ele fala é isso, é que é totalmente contra ao casamento, ao relacionamento humano, né, assim, é só, deixa o homem nesse nível baixo e básico de só sexo por sexo, né, enfim, vamos continuar. A socióloga Gail Darnes diz que a pornografia altera percepções da sexualidade, especificamente promove a popularização de práticas sexuais menos comuns, gera descontentamento com a aparência física e o desempenho sexual de parceiros íntimos, banaliza o estupro e o abuso sexual de crianças como ofensa criminal, promove a insensibilidade às vítimas de violência sexual e promove em homens a crença de que eles seriam capazes de cometer estupros. Além disso, os consumidores masculinos de pornografia parecem estar em maior risco de se tornarem sexualmente violentos em relação às mulheres do que os usuários casuais. Enfim, né, não preciso explicar, basicamente, é isso, né. Uma socióloga também mulher, né, então eu peguei um psicólogo homem, uma socióloga mulher, os dois concordando, né, nos males que a pornografia traz para a sociedade. Um relatório da American Psychological Association, né, a Associação de Psicologia Americana, sobre meninas hipersexualizadas, ressalta o alarmante crescimento do conteúdo pornográfico entre adolescentes enviados via smartphone, né, via, enfim, é o que a gente usa, sabe e usa, né, WhatsApp, né, todos esses grupos, deixando claro o uso por crianças cada vez mais jovens, né, então, basicamente, é, corroborando o que eu acabei de dizer, né, sobre essas pesquisas, de que, através dos smartphones, assim, as crianças estão cada vez mais trocando, tanto pornografia quanto imagens de si próprios, né, sem saber quem, na verdade, está do outro lado, né, porque muitas vezes, é, tem gente que entra em contato através de redes sociais, que usa o perfil de uma menina, de uma criança, e começa, né, na brincadeira, e manda uma foto, né, dela, como se fosse dela, e fala, ah, manda a sua também, e aí a criança, na ingenuidade, manda, sem saber que está mandando para um pedófilo, né, para uma rede de pedofilia que vai espalhar essa imagem para o mundo inteiro. A pornografia, como uma má representação da sexualidade, distorce o conceito de relações sexuais de um indivíduo ao objetificá-las, né, torna a pessoa num objeto, na verdade. O que, por sua vez, altera tanto as atitudes quanto o comportamento sexual. É uma grande ameaça ao casamento, à família, aos filhos e à felicidade individual, afetando a vida emocional das pessoas. Homens casados que se envolvem com pornografia sentem-se menos satisfeitos com suas relações sexuais conjugais e menos ligados emocionalmente às suas esposas. Mulheres casadas com homens com vício em pornografia relatam sentimentos de traição, desconfiança e raiva. O uso pornográfico pode levar à infidelidade e até o divórcio. Adolescentes que... Bom, deixa eu parar só aqui um minuto. Inclusive, eu tenho uma amiga minha de muitos anos que viu o primeiro, né, o primeiro vídeo que eu postei sobre a sua pornografia e me escrevia dizendo que o casamento dela, um dos motivos de ter acabado foi exatamente esse, né. Então, eu tenho uma pessoa próxima a mim e, né, pra gente ver que não é nenhuma teoria, né. Isso realmente acontece. Adolescentes e viciados em pornografia sentem vergonha, diminuição da autoconfiança e incerteza sexual. A indústria pornográfica, eu vou falar agora um pouquinho, né, da história, dessa trajetória da indústria pornográfica contemporânea, vamos dizer assim, né. A indústria pornográfica adaptou-se a esse desejo por imagens mais bizarras e incomuns. Uma análise do conteúdo da Playboy, Penthouse e Hustler, né, Hustler é uma revista, e a Penthouse, as duas, né, a Playboy a gente conhece no Brasil, Penthouse e Hustler são também competidoras lá nos Estados Unidos. Dos anos de 1953 a 1984, né, essa pesquisa revelou que 6.004 imagens de crianças e mais de 14.854 imagens representando crime ou violência nas revistas. Além disso, quase dois terços das imagens infantis eram sexuais e violentas, com a maioria das imagens exibindo meninas entre as idades de 3 e 11 anos de idade. Isso, né, não é no Deep Web, né, isso em revistas que você compra na banca, né. Cada uma dessas revistas relatou as cenas envolvendo crianças como se estivessem confortáveis dentro do contexto sexual da cena, ou até mesmo se beneficiando dela, né, como se a criança estivesse curtindo, estivesse aproveitando aquilo, né. Uma parte significativa da pornografia é violenta em conteúdo. Um estudo de diferentes mídias pornográficas encontrou violência em quase um quarto das cenas de revistas e mais de um quarto nas cenas de vídeo, e quase metade em toda pornografia na internet, né. Então, isso é uma pornografia, ele fala em vídeo, né, isso é relativo às fitas, né, o DVD, o que era em tio, que hoje em dia ninguém mais basicamente assiste. Então, na internet é mais da metade que você encontra cenas, né, com algum tipo de violência, né. Um segundo estudo descobriu que quase metade das cenas violentas da internet incluíam cenas de sexo forçado ou estupro. Os dados sugerem uma conexão entre a exposição à pornografia e, subsequentemente, agressão comportamental. De uma forma perigosa, a pornografia afeta homens psicóticos, né, então, gente que já tem um distúrbio, né, que tem maior probabilidade de cometer violência. Então, né, é um prato cheio, né, para o cara que já tem um distúrbio, né, através da pornografia, isso potencializa, né, a probabilidade de ele cometer um crime sexual, né. O consumo de pornografia não violenta também aumenta a propensão dos homens em forçar seus desejos sexuais particulares em parceiras relutantes, né. Então, aquela história, o cara vê, né, uma coisa, não está acostumado, de repente vê uma coisa, choca e ele começa a exigir que a parceira dele faça aquilo que ele viu, né, porque aquilo gravou, ficou na cabeça dele, então ele quer reproduzir aquele comportamento, né. Levando a um aumento significativo na aceitação do mito do estupro. Um estudo recente entrevistou 100 mulheres vítimas de abuso sexual para determinar se a pornografia desempenhou um papel determinante no abuso sofrido, das quais 28% afirmaram que o seu abusador havia de fato usado pornografia. Em alguns casos, o abusador havia assistido a pornografia antes de cometer a violência, em outros, o uso da pornografia aconteceu durante o abuso, né, inclusive com casos onde o abusador forçou a vítima a participar na realização de um filme pornográfico amador. Então, o cara, né, às vezes assiste, daí força, né, a parceira, a companheira, a esposa, ou ele, durante, né, ah, vamos botar um videozinho, né, durante o ato sexual, coloca lá a pornografia e daí tenta forçar ela, né, a fazer igual, né, ou força ela a fazer o filme, né, e a tal que a gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno que chama o revenge porn, né, gente que filma, né, a namorada, ou enfim, às vezes nem conhece, né, ou é uma noite, né, uma noite o cara filma e solta na internet, né, e a pessoa, de repente, se vê exposta, a intimidade dela é exposta para o mundo inteiro, né, porque caiu na internet e depois você não tem como tirar, né, vai de um site para o outro, vai de um site para o outro, enfim. A história da pornografia moderna pode ser ligada ao nascimento da revista Playboy em 1953. O seu criador, o Hug Hefner, né, que faleceu, viu a chance de ganhar dinheiro com as mudanças culturais sobre o sexo, né, então, ele já em 1953 já estava começando a aparecer, ainda estava germinando, né, porque foi nos anos 60 mesmo que você teve uma implementação através da CIA, de, enfim, e aí a gente, eu não quero entrar nisso agora, mas só para você saber que houve uma, tanto em droga quanto no sexo, né, houveram operadores da CIA, isso comprovadamente que promoveram essa mudança sexual, tá, essa mudança de comportamento nos anos 60, mas nos anos 50, né, na geração dos baby boomers, que eles dizem, que foi o quê, do pessoal que voltou da Segunda Guerra Mundial, já começou esse, a sociedade ainda estava mais estruturada, né, mas já começou esse, essa destruição, vamos dizer assim, né, esse, né, já começaram a abalar essas estruturas sociais, né, para maximizar as vendas de sua nova revista, ele precisou mudar a imagem, olha só, a imagem da pornografia de algo que assustava a sociedade, para algo que poderia ser lido de forma sofisticada e convencional, então, a estratégia de Heffner foi colocar fotos pornográficas ao lado de textos, de ensaios e artigos escritos por autores respeitados, né, aquela velha história que a gente fala, não, eu leio a Playboy, mas é pelas entrevistas, né, é pelos ensaios, pelo conteúdo, né, então, na verdade, é óbvio que lê por causa da, né, vai ver a mulher pelada, mas, enfim, isso foi uma estratégia do Hugh Heffner para ganhar essa aceitação popular, né, dar uma credibilidade à revista, né, através da Playboy, a pornografia começou a aparecer nada mais do que um prazer inofensivo, inofensivo apreciado por indivíduos respeitáveis e bem-sucedidos, né, então, de repente, a revista ganhou um status, né, de que há homens, homens, né, intelectuais, homens cultos, né, para quem quer estar, né, quem quer estar ligado, né, no que está acontecendo, né, vamos dizer, os hipsters da época, né, então, né, ler Playboy agora ficou, é um sinal de que você é um cara ligado, né, antenado no que está acontecendo. Avançando para os anos 80, com o surgimento do videocassete, as pessoas puderam passar a assistir os filmes em casa, né, e quando a pornografia chegou à internet nos anos 90, tornou-se necessário, tornou-se necessário apenas poucos cliques para acessar todo o material disponível na web, né, então, nos anos 80, você precisava ir numa locadora, né, às vezes passar vergonha, né, escondendo o filme pornô ali, né, pegava uma aventura, pegava um filme, sei lá, dos Trapalhões e tal, e te entregava lá para eu trabalhar em locadora, várias vezes isso aconteceu comigo, né, o cara que às vezes ia com a esposa, de repente ele sozinho ali, né, botava o filme ali, tipo como, ah, tem aí, legal, legal, né, enfim, mas agora com a internet você não precisa de nada disso, né, em qualquer lugar com o celular você pode estar no banheiro, no escritório, você vai para o banheiro e resolve o seu problema, né, a indústria pornográfica online explodiu, entre 1998 e 2007 o número de sites pornográficos cresceu 1.800%, com a pornografia na internet se tornou mais popular, como a pornografia na internet se tornou mais popular, também ficou mais pesada, O neurocientista Norman Doid afirma, em nosso mundo pós-playboy, pornografia agora apresenta degradação, abuso e humilhação de pessoas de uma maneira nunca antes vista pelos meios de comunicação de massa, agora a população está tão dessensibilizada que se acostumou com a pornografia softcore, que é a pornografia não explícita, o tal do erótico, que aparece na mídia durante o dia inteiro, incluindo a programação diária de televisão aberta, vídeos, videoclipe, novelas, anúncios comerciais, propagandas e assim por diante. Então, ele faz essa dica, quer dizer, não mostra um sexo explícito, uma penetração explícita, mas mostra o sexo ali, um homem com uma mulher, uma simulação, eles nus, a gente tem visto isso em várias novelas. Entre 1998 e 2005, o número de cenas de sexo na TV americana quase dobrou, e não apenas em programas para adultos. Em um estudo realizado em 2004 e 2005, 70% dos 20 programas de TV mais assistidos por adolescentes incluíam conteúdo sexual. Pela primeira vez, a pornografia estava se tornando rotina na vida adolescente e uma das principais maneiras pelas quais os adolescentes aprendiam sobre sexo. Então, na verdade, quem passou a educar os adolescentes sobre sexo, como eu já falei várias vezes nos vídeos aqui, como eu vi o meu primeiro filme com 12 anos, quer dizer, já tinha visto Playboy, acho que com 8 anos, sei lá, eu vi minha primeira Playboy, mas... Então, cada vez mais os adolescentes são educados através de vídeos que trazem conteúdo que, na verdade, muitas vezes é uma sexualidade anormal, bestialidade, violência, em vez dos pais educarem, ou mesmo da escola ter uma... E nem a gente sabe que o MEC, enfim, nos anos aí do PT, promovia uma cartilha sexual que era totalmente contra o casamento, contra o casamento tradicional, enfim. Em 2006, o Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas publicou um relatório de descoberta sobre a presença de legislação sobre pornografia infantil nos, então, 184 países membros da Interpol. Então, vou falar um pouquinho como a lei, a legislação mundial, trata, lida com a pornografia. O relatório intitulado Pornografia Infantil, Legislação e Revisão Global avalia a legislação de cada país da seguinte forma. 1. Existe com relação específica a pornografia infantil? Então, cada país tem uma legislação, um conjunto de leis para a pornografia infantil? 2. Fornece uma definição de pornografia infantil? Porque uma coisa, né, até atenda a pornografia, mas quais são as bases? O que eles consideram pornografia infantil? Para não ficar um termo aberto, né? É perigoso isso, você tem que definir claramente o que constitui pornografia infantil. 3. Criminaliza expressamente ofensas facilitadas por computador? Então, qual foi o mecanismo de leis criadas para você poder punir, né? Você poder trazer consequência para as pessoas que provocam crimes através do computador online? 4. Criminaliza a posse consciente de pornografia infantil independente da intenção de distribuir ou não? Então, se o consumidor, não só o produtor, mas se o consumidor também, o pedófilo também é culpado pelo ato de consumir essa pornografia, porque ele consome e ele está estimulando o crescimento e o mercado, né? E 5. Requer que os provedores denunciem pornografia infantil suspeita à aplicação da lei ou de algum outro órgão mandatário, né? Então, também cria uma legislação para os provedores da internet, né? Porque eles também, não adianta falar, a gente só provê a banda larga, a gente não tem responsabilidade, não. Pela tecnologia você tem como saber o tipo de material que você está promovendo, né? É um provedor, né? Você está provendo, né? Para o público. Então, tem uma responsabilidade deles, sim, também. Então, vocês veem que existe legislação, né? Essa é de 2006, né? Mas que, na verdade, ela não é cumprida, né? E por quê? Tem muito dinheiro envolvido, pessoal, né? Eu já falei em outros vídeos, enfim, cerca de... Nos Estados Unidos, se eu não me engano, 17 bilhões por ano, né? E cada ano esse número cresce. No mundo inteiro, eu acho, se eu não me engano, 97 bilhões de dólares, né? Multiplica por 4, né? Aqui no Brasil, você vê, né? Quase, sei lá... 400 e poucos bilhões de dólares, né? De reais, não seriam, né? Ligados à pornografia. Então, tem muito interesse aí, muito lobby sendo pago para político, né? Sendo empresários que, às vezes, não tem um compromisso ético, né? Enfim, então... Eu vou citar aqui dois casos, né? Americanos, mas que mostram essa luta política, né? Como você tem grupos dentro da sociedade que uns, obviamente, veem o custo social e se opõem, outros que fazem vista grossa, né? E usam de uns argumentos muito... Que, na minha opinião, são pontos, são errados, né? São inválidos. E, enfim, vocês vão ver, né? Tirem suas opiniões. Um artigo em 1995, olha só, em 95, né? Começo da internet. Um escrito por Martin Rimm, alegou que, a partir de 1994, 83,5% das imagens em mensagens de newsgroups... Newsgroups eram, naquela época, um pré... Vamos dizer que era um pré... Um pré-WhatsApp, tá? Eram grupos privados, né? De pessoas que formavam uma rede na internet. Isso, em 95, então, era o começo da internet, né? Como se fosse um começo de MSN, tá? Ele dizia, então, que 83,5% das imagens nessas mensagens continham material de natureza pornográfica. Ele foi atacado por jornalistas e ativistas sociais, né? Que insistiram que as descobertas apresentadas por ele no artigo eram falsas, tá? Um cara chamado... Um jornalista chamado Mike Godwin, na revista Hotwire, essa revista foi a primeira revista a ser publicada sobre a internet, tá? Esse jornalista escreveu... A implicação de Reem de que ele poderia determinar a porcentagem de todas as imagens disponíveis nas newsletters, de que são pornográficas, em um determinado dia, era pura fantasia. Então, né? Ele estava dizendo que o cara não tinha como dizer esse número, né? A pesquisa que chegou a ser citada durante uma sessão do Congresso americano, né? Inclusive, né, chegaram a citar a pesquisa dele, né, no Congresso, né, pra passar a lei e tudo. Mas ele levou o Reem a sofrer uma represália tão grande de grupos ativistas e políticos liberais ao ponto de obrigá-lo a mudar de nome e desaparecer da vida pública. Quer dizer, ele sofreu uma retaliação enorme por ter se levantado contra a pornografia, né? Godwin, né, o jornalista, narra essa história num capítulo do seu livro Lutando contra o Pânico sobre o Cybersexo, né, sobre o sexo virtual. Lutando contra o pânico, né, como se fosse... Ah, é um pânico, né, as pessoas estão exagerando, né? Enfim, isso em 95, né? Hoje em dia, eu acho que ele teria mudado um pouco, né, essa posição, né? Então, você percebe que tem gente que não tá nem aí com criança sendo abusada, com mulher sendo escravizada, né? O negócio é lutar contra os valores tradicionais, contra o patriarcado, contra o casamento, né? Porque pra esse pessoal, né, o casamento é uma representação do domínio, né, do homem sobre a mulher, né? Então, eles são contra. Então, na verdade, tudo que eles puderem atacar, né, que favoreça a destruição do casamento, eles vão promover, eles vão, né, eles vão apoiar. Como eu disse, né, várias vezes, esse é o lema do satanismo, né? Eu faço o que eu quiser, né, não importa quem eu machuque, né? Porque, na verdade, essas pessoas não estão nem aí com quem sofre por causa da pornografia, né? Com a pornografia que é feita, né? As crianças que são raptadas, as mulheres que são vitimizadas, né? Os homens, né, que ficam impotentes, a família que é destruída. Pra essas pessoas não estariam aí, né? Desde que eles consigam implementar a agenda deles, né? Eles falam de tolerância e de amor e tal, mas cadê o amor, né? Nesse caso, eles não pensam nas pessoas que sofrem, né? Bom, e como eu falei, né, no satanismo, a lógica deles é essa, né? Eu faço, eu ajo, e se a pessoa se deixou machucar, o problema é dela. Basicamente, assim, né, você tinha que se levantar e não deixar com que eu fizesse um mal contra você. A culpa é sua, você que é trouxa, né? Em um outro vídeo eu vou entrar mais nessa questão, mas... Bom, vamos pro segundo caso, né? O outro caso é um artigo do jornal LA Times, né? Los Angeles Times, de 1998, né? Eu vou ler, né, a matéria aqui. Grupo de Direitos Civis desafia a lei sobre pornografia na internet. 23 de outubro de 1998. Filadélfia, uma coalizão de direitos civis dos Estados Unidos, que representa livrarias, grupos de direitos dos homossexuais, profissionais e profissionais da mídia, foram ao tribunal na quinta-feira para impedir a mais recente tentativa do Congresso de restringir a pornografia na internet. Um dia depois que o presidente Clinton assinou a lei de proteção online para crianças, os opositores denunciaram a medida como uma afronta à liberdade de expressão que poderia ser usada para suprimir as discussões na internet sobre liberdade sexual das mulheres, as artes, AIDS e câncer de mama. O que que pornografia tem a ver com câncer de mama, pessoal? Bom, enfim, então, né, isso em 98, né, o Bill Clinton, na época o presidente, né, assinou essa medida, né, essa lei de proteção online para crianças e os caras foram lá, né, enfim, né, não importa se criança está sendo morta, né, ou está sendo abusada, o importante é a liberdade de expressão, né. Bom, continuando com o texto aqui da matéria, tá. A lei exige que sites na internet evitem que crianças tenham acesso ao material considerado prejudicial a menores. Entre parênteses, esse ato é absolutamente mal descrito como sendo a favor das crianças, né. Ao contrário, ele é mais contra a liberdade de expressão do que visando o bem infantil, disse a presidente da Associação Americana das Liberdades Civis, Nadine Stronzen. Essa ONG contestou a nova lei no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, na Filadélfia. Então, a líder dessa ONG aí, né, das Liberdades Civis, né, diz que não, não tem nada a ver com criança, né, isso é só estar querendo restringir a liberdade, né. Bom, aquela velha história, né, qual que é a regra de ouro que fala na filosofia, né, o meu direito começa onde o seu termina, né. Então, né, a minha liberdade, eu não posso causar sofrimento em você usando o argumento da minha liberdade, né. Eu não tenho esse direito. Voltando ao texto. Parte do grupo que persuadiu a Suprema Corte a revogar uma tentativa anterior do Congresso de controlar a pornografia na internet, conhecida como Communications Decency Act, também pediu ao Departamento de Justiça que não processe reclamações quando a nova lei entrar em vigor. Na Califórnia, na quarta-feira, um juiz da Suprema Corte do Condado de Alameda rejeitou a ação de um casal, olha, presta atenção, pessoal, rejeitou a ação de um casal contra a biblioteca da cidade de Livermore por permitir que seu filho de 12 anos usasse seus computadores para ver e baixar fotos sexualmente explícitas. Tudo bem, você pode falar assim, né, por um ponto de vista jurídico, né, mas a biblioteca não tem culpa se o menino, né, você pode inclusive usar o argumento que é os pais que não educaram o menino de uma forma correta, né. Tudo bem, mas você vê que isso vem de cima, né, se, primeiro, uma biblioteca deveria ter filtros para não permitir que esse tipo, né, um órgão cultural, né, municipal, estadual, que seja, né, público, deveria ter filtros de que não, né, e esses filtros existem, as empresas usam, né, as empresas usam porque se não usassem a galera ia ficar vendo, consumindo, gastando o tempo da empresa em vez de trabalhar, ia ficar vendo pornografia, né, então, eles deveriam ter esses filtros, né, para proibir, não só adultos, porque a biblioteca não é um lugar para isso, como para que criança não tivesse acesso a esse material, né. Bom, então, né, está bem claro, né, vamos lá. Agora, se a ciência prova que a pornografia na internet pode mudar os hábitos sexuais dos adolescentes, por que que um juiz da Suprema Corte apoia a disseminação desse lixo, né, desse material para jovens, né, será que tem algum interesse por trás, né, quem não pode ter filhos biologicamente não se preocupa com isso, né, porque daí a pessoa não tem que se preocupar com criança, porque ela, né, ela não tem criança na vida dela, agora, quem é pai se preocupa, né, ou quem é tio, ou quem é avô, ou quem, né, quem tem uma família com criança, obviamente que vai se preocupar, né, da criança sendo exposta a esse tipo de material, né. Então, para não falar que é uma opinião pessoal minha, tá, eu peguei uma outra matéria do Huffington Post, tá, assinada por uma pessoa chamada Joe Corto, eu botei o link também, tá, se vocês quiserem ver o artigo original. Esse cara, ele é um terapeuta, né, não diz exatamente se ele é um psiquiatra, um psicólogo, mas enfim, terapeuta. Então, a matéria diz assim, pornografia não é uma crise de saúde pública para gays. Então, por que é para pessoas heterossexuais, tá? Daí ele começa. Primeiro, o uso da palavra usando, em vez de assistindo pornografia, me chamou a atenção. Referir-se à pornografia como usar, faz soar como um vício, e que todo mundo assistindo pornografia é um viciado em potencial. Infelizmente, muitas pessoas veem isso como tal. No entanto, isso não é verdade para todos, embora alguns livros e várias pesquisas pareçam apoiar essa revisão, né. Então, o cara mesmo já começa se contradizendo aqui. O que eu mais encontro na minha prática, né, na minha prática clínica, né, com casais heterossexuais, heterossexuais é que não é o próprio pornô que é o problema, e sim a relação a ele, tanto pelo parceiro que vê a pornografia, quanto pelo cônjuge. Mais especificamente, é a falta de alfabetização sexual que perturba indivíduos e casais. A maioria dessas discussões, se não todas, sobre pornografia como uma crise de saúde pública e vício, são heterossexistas. O que significa que falam sobre indivíduos heterossexuais e casais que veem pornografia e ignoram o fenômeno de homossexuais e lésbicas que veem pornografia. Tudo bem, pessoal, independente de ser homossexual ou heterossexual, e os problemas que eu já mencionei, de tráfico humano, isso não é, não tem nada a ver com opção sexual, né. Como que você vai jogar fora essa questão, né, dispensar com essa questão de abuso infantil, né, de depressão em adolescente, né, de suicídio. Não tem nada a ver com questão heterossexual, né. Mas, enfim, então ele já coloca aqui que, não, que a pornografia em si é uma coisa boa, né, e daí se a pessoa tem problema com ela, o problema é da pessoa, não é da pornografia em si, né. E isso é um problema heterossexual, né. Enfim. Por exemplo, Eu sei que a maioria dos casais homossexuais não tem nenhum problema em ver pornografia. É comum que casais homossexuais discutam abertamente suas práticas pornográficas e até mesmo vejam juntos. Na comunidade gay, ver porno excêntrico ou não é normal. Não há vergonha em torno disso. Muitas lésbicas falam abertamente sobre ver pornografia lésbica e pornografia gay. Elas geralmente assistem juntas, e raramente um casal de lésbicas entra em meu consultório reclamando que sua parceira está assistindo muito a pornografia. Enfim, eu teria que destrinchar aí com algum psicólogo o porquê. Mas, obviamente, essas pessoas, elas não veem esse custo social que eu estou falando aqui, né. Para elas não incomoda, né. É a mesma coisa que um drogado que compra droga e esquece que ele está ajudando o tráfico, que ele está sustentando o tráfico, né. Enfim, por isso, a gente não pode desassociar só a pornografia do que o que a pornografia causa e o que ela traz, né. Esse custo social, esse sofrimento, né. Então, a discussão, né, ela sai da minha individualidade, do meu egoísmo, de certa forma, do meu prazer, ah, se é legal ou não eu assistir. Para a questão social, para eu assistir esse filminho, quantas pessoas estão sendo escravizadas, quem que está sofrendo, né. Qual que é o custo social? Daí você fala, não, mas é atriz e ator pornô, eles escolheram fazer isso. Eu vou entrar nisso, para a gente ver que não é esse ter, essa questão da conivência, será que eles realmente aceitaram participar? Ou será que tem algum tipo de coerção? Ou de... Vamos entrar, eu vou continuar com o texto dele aqui. Na comunidade heterossexual, muitas vezes há a suposição, especialmente pelas mulheres, de que uma vez que o casal esteja junto, não deveria haver necessidade de ver pornografia, que o relacionamento banirá para sempre a necessidade de estímulo sexual exterior. Na prática, isso nunca é verdade, embora eu entenda que... entenda por que as mulheres pensam assim. O cara, enfim, na verdade, não acredita em casamento, um casamento, enfim, que existe fidelidade a um casamento. Não há compreensão da sexualidade masculina em nossa cultura, apenas equívocos e julgamentos negativos. Sabemos de muitos estudos que homens, sejam casados, solteiros, religiosos ou culturalmente proibidos de assistir pornografia, consomem pornografia verosmente. Sim, claro, a maioria das pessoas são vítimas da pornografia, principalmente quem não tem um compromisso espiritual, para quem não tem uma moral e uma ética que está ligado a Deus, que não acredita em Deus, vê ou não pornografia? Tanto faz. Então, é óbvio que muitas pessoas consomem pornografia. A única coisa que, na verdade, vai te restringir é você crer que isso te agride primeiro e agride a Deus, que não é uma prática saudável. Agora, se a pessoa não tem esse entendimento, para ela ver pornografia, a não ser que ela tenha o entendimento social, que eu estou falando, ela vai ver. Continuando aqui. Quando os seus parceiros descobrem isso, muitas vezes isso os leva ao meu escritório, me informando, me contando sobre brigas, vergonha e até divórcio. Porque o mito, eu adoro os termos que eles usam, ereto normativo, é que uma vez que haja casamento ou compromisso, ambos os parceiros devem ser tudo um para o outro e contar tudo um para o outro, superando a necessidade de pornografia. Bom, mas casamento é isso, né? Não é esse o conceito do casamento, né? Para que você vai casar, né? Se você quer ficar na gandaia, né? Então, no casamento, você espera que a tua parceira, a mulher e o teu parceiro sejam fiéis, né? E não precisem ficar buscando de artifício externo, né? Isso parece óbvio, mas é aquela coisa, né? O relativismo moral, né? O pós-modernismo muda a linguagem, né? É heteronormativo, né? Eles mudam porque fica, né? Mudam o conceito da linguagem, mudam o conceito das palavras para as pessoas ficarem perdidas e assim eles vão mudando, né? Vão controlando a sociedade, vão manipulando a sociedade. Então, eu quero fazer um parênteses aqui no trecho dele, né? Só para ressaltar o que ele está falando sobre casamento, né? Porque se não há necessidade de fidelidade, não é casamento, né? É qualquer outra coisa, né? Mas casamento em si, né? A priori, ele necessita de fidelidade, né? Isso faz parte do que é casamento, né? Para ele, né? Então, para o terapeuta, né? A necessidade da pornografia é mais importante do que o compromisso com o cônjuge, né? E depois, se um cara... E outra coisa, né? O argumento dele, que ele falou sobre os homens, né? Homens de todas as situações, né? Que consomem pornografia. Mas se um garoto cresce vendo pornografia, isso vai virar o modelo de comportamento sexual dele, né? De como ele deve tratar uma mulher, muitas vezes sem carinho, né? Só através de uma performance sexual egoísta, né? Onde ele vê só o próprio prazer dele, né? Então, muitas vezes... Eu já aconteceu isso comigo, né? E é normal, né? As pessoas, muitas vezes... E eu já ouvi falar de mulheres também que aprendem a transar, vendo como que faz, deixou... E, gente, aquilo... Quando você tem documentário sobre os atores e atrizes no mundo sexual, né? Em filmes, aquilo, como qualquer filme, é uma construção, não é realidade. Tá tendo o auto-sexual, tá? Mas a mulher tá numa postura que ela não fica realmente, porque, né? O cara, ele quer ter uma cena ali, né? Da penetração. O cara não encosta nela. Então, não tem toque. Não tem carinho. Não tem... Aquilo é uma performance sexual, sabe? É uma execução mecânica. E não é, então... E as mulheres estão fingindo, né? Fingindo, exagerando. Então, cria o quê? Um falso padrão sexual, né? Uma... Então, o moleque que cresce vendo isso, e a menina, eles vão crescer achando que eles vão ter que reproduzir uma coisa que, na verdade, é mentirosa, porque, né? Tudo bem, tá tendo contato físico, tá? Entre o homem e a mulher, mas não tem... Não tem... Não tem uma relação de verdade ali. Aquelas pessoas se viram naquele dia, né? Enfim, não tem troca afetiva, não tem intimidade, né? Ai, ai, ai. Bom, isso, enfim, não tem nada a ver com mito heteronormativo, né? Vamos voltar ao texto. Quando os homens se voltam para os seus parceiros e dizem que gostariam, né? Parceiras, né? E dizem que gostariam que ela reproduzisse as coisas que eles viram, né? No filme pornográfico, eles são envergonhados, julgados, e muitas vezes olhados com desprezo e nojo. Ninguém deve ser julgado ou envergonhado sobre como articulam as suas necessidades. Se houvesse, bom, tudo bem, né? Eu acho que... Mas me colocando do outro lado da balança, eu acho que se eu tivesse casado e minha esposa chegasse para mim e falasse assim, olha, eu quero que a gente chame um outro cara para vir transar com a gente, porque eu vi no vídeo pornô e isso me excitou, eu ia ficar profundamente primeiro. e eu falo, pô, eu não sou suficiente para ela, né? Segundo, será que ela está usando uma desculpa para chamar alguém, um cara, um amante para entrar? Tem uma série de coisas, para a mulher é a mesma coisa, né? Poxa, eu não sou suficiente, eu não basto para o meu marido, né? Bom, vamos lá. Se houvesse uma conversa mais pública sobre esse assunto, entenderíamos que homens e mulheres têm necessidade de diferentes fantasias sexuais e românticas. Machista o cara, né? Então, ele já está falando que, né? Que o homem... Então, o homem é só sexo, né? O homem não gosta, não pode ser romântico, né? É só o... Bomba meu boi, né? Vamos continuar. Um passo na direção certa seria ter uma conversa sobre gays e lésbicas que assistem pornografia e que não estão em crise por causa disso. Seria melhor se todas as crianças... Olha lá. Entrou em criança. Para que entrar em criança, né? Enfim. Que todas as crianças nas escolas pudessem receber uma educação sexual adequada que incluísse representação... Uma representação balanceada de pornografia em todas as suas formas que existem para serem sexuais que não são primariamente apenas heterossexuais. Precisa falar alguma coisa sobre isso, né? Primeiro, né? Isso já me irrita, né? O cara está falando de uma questão e para que falar de criança, né? Criança não tinha que entrar nessa conversa para começar. Segundo, né? O que seria uma representação balanceada de pornografia para criança, né? Primeiro que criança não tem que ver pornografia, mas se a gente fosse dar uma quantidade equilibrada, uma dieta de pornografia para criança, o que seria uma quantidade equilibrada? Seriam o quê? Dois vídeos de dupla penetração para cada um vídeo de orgia? O que quer dizer isso, né? Continuando. Ele diz assim, o sexo é confuso, politicamente incorreto, tabu em muitos níveis. Não. O sexo bíblico de Deus, né? Entre um homem e uma mulher no casamento, não é nada confuso, tá? Não é politicamente incorreto e não é tabu, tá? É só a perversão que é tudo isso, né? Pornografia não é o que faríamos na vida real. Olha só o que ele diz. Pornografia não é o que faríamos na vida real. Assim como em assistir filmes, é fantasia. Pessoas heterossexuais precisam aprender o que a pornografia significa para os homens. Então, olha, vamos primeiro destrinchar essa frase. Pessoas, ele não fala nem homens, né? Ele fala pessoas heterossexuais precisam aprender o que a pornografia significa para os homens. Então, porque não tem homens heterossexuais que sabem o que a pornografia significa. Bom, vamos continuar. Os homens objetivam mais do que as mulheres, que são mais relacionais. E é uma tática assustadora dizer que assistir pornografia leva à infidelidade, como alguns já disseram. Não, isso já está comprovado, né? Como eu falei, tem estatística que aumenta em mais de 300% o índice de infidelidade e de divórcio. Na verdade, muitas vezes é uma maneira de não se envolver em infidelidade, uma saída que lhes permite desfrutar de um ato que eles não podem fazer. Como assistir a um jogo de futebol que eles não podem jogar, mas que gostam de assistir. Então, ele está argumentando que na verdade não, né? Não leva à infidelidade, o homem é diferente, o homem precisa, né? Aquele velho argumento machista. O cara é gay, mas é um argumento super machista, né? De que isso não leva à infidelidade e que, inclusive, é um escape, né? Para o marido que, assim, ele não comete infidelidade. Ele vê o vídeo pornô, né? E não comete infidelidade. Como se não estivesse cometendo já, né? Jesus disse que se a gente olhar para uma mulher de uma forma impura, a gente já cometeu o pecado. Porque, né? Aconteceu na nossa cabeça. O que falta é só a gente realizar, né? A decisão de fazer, no sentido assim, se eu pudesse fazer, eu faria, né? Vamos lá. Bom, é... como a gente, né? Já viu, eu citei, né? Diversos estudos dizendo exatamente que o problema é que a pornografia influencia quem assiste, né? E muitas vezes incita sim a violência, né? Isso eu não falei. Eu falei em cima das pesquisas, né? Quem quiser, no primeiro vídeo, eu falei basicamente só estatística, né? Que eu vou falar um pouco mais abaixo, mas... E como eu já falei, né? Assim, as pessoas reproduzem o que elas veem, né? Elas reproduzem o comportamento que elas veem, né? A mulher vê na novela o batom da atriz, vai lá e compra o mesmo batom, ó, o esmalte, o cabelo. A gente reproduz muitas vezes o que a gente vê na mídia, né? Representado num vídeo. Então, sim, né? Ao contrário do que ele falou, de que a pornografia não influencia, ninguém influencia sim, é óbvio que influencia, né? Tanto os casos de violência, né? Que as pessoas cometem violência sexual porque aprendem, né? Vem do filme, vem do pornô. Continuando no texto dele, né? Essa noção de pornografia sendo uma crise de saúde pública patologiza a curiosidade natural dos homens e as tendências para assistir a pornografia. É claro, né? E acredito que isso seja uma distração. Na verdade, desde que as pessoas entendam o que é e o que não é, a pornografia pode ser um meio pelo qual exploramos e descobrimos a nossa própria sexualidade. Então, não vamos concluir rapidamente que a vasta exibição de pornografia está destruindo os nossos relacionamentos e a nossa nação. Aqui termina o texto dele, né? Então, pessoal, ele está, obviamente, promovendo, né? A favor, dizendo que não, que não é, que saúde pública, não afeta ninguém, que isso é uma distração, que a gente tem que apoiar a pornografia, né? É... É que está, né? Por quê, né, pessoal? Isso é uma opinião de uma pessoa, obviamente, né? Eu imagino que não são todos os gays, né? Que pensam dessa forma, todos os homossexuais. Mas, pelo que ele diz no texto dele, né? Sobre a aceitação da pornografia na comunidade gay, e como, né, a outra matéria que eu falei diz também que grupos de direitos homossexuais protestaram contra as leis, né? Que o Congresso estava querendo passar para regulamentar a pornografia, parece que, pelo menos uma parcela da, né, não sei o tamanho dessa parcela, uma parcela da comunidade LGBT concorda com isso, né? Agora, por que será que eles são a favor da pornografia? Sendo, sendo um... todo o mal, todo o mal que isso produz, né? Essa questão eu deixo para vocês, para vocês refletirem, né? O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas estimou que em 2003 peraí que fugiu aqui o texto estimou que em 2003 que 20% de toda a pornografia comercializada pela internet era pornografia infantil tá? Isso em 2003 20% pornografia infantil e que desde 1997 o número de imagens de pornografia infantil disponíveis na internet aumentou em 1500% isso de 97, pessoal 20 anos atrás o Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que em qualquer momento existem mais de um milhão de imagens pornográficas de crianças na internet com 200 novas imagens postadas diariamente eles também observam que um único criminoso preso na Inglaterra no Reino Unido possuía 450 mil imagens de pornografia infantil e que um único site de pornografia infantil recebia um milhão de acessos por mês pessoal, é generalizado isso é uma é uma epidemia mesmo entendeu? não é além disso grande parte do comércio de pornografia infantil ocorre em níveis ocultos da internet a famosa Deep Web estima-se que de 50 a 100 mil pedófilos estejam envolvidos em redes de pornografia organizada em todo o mundo inclusive gente muito poderosa pessoal a gente imagina que às vezes é só um cara ali no não é no como que é no também vem o inglês no basement mas enfim o cara ali não soltam não tem muita gente poderosa pessoal tem muito político muita gente poderosa na mídia muita gente poderosa sendo que um terço desses 100 mil pedófilos estão nos Estados Unidos e as câmeras com o surgimento das câmeras digitais e a distribuição pela internet e também pelo 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 facilitamento do uso dos cartões de crédito online tudo isso tornou mais fácil mais fácil do que nunca que usuários de pornografia infantil consigam obter mais fotografias e vídeos em 2004 o presidente da internet watch afirmou que a gravidade das imagens está aumentando estamos falando de crianças pré-pubres sendo estupradas cerca de 80% das crianças nas imagens abusivas eram do sexo feminino e 91% pareciam ser crianças com menos de 12 anos a apreensão de pedófilos é difícil porque servidores internacionais são usados como forma de escapar da lei os sites eles ficam mandando o IP deles de um servidor para outro para a polícia não conseguir localizar onde que eles estão fisicamente o escritório então eles ficam isso vai eles têm espelhos eles vão espelhando se espelhando em provedores no mundo inteiro então isso torna mais difícil e bom a gente nem começou ainda a falar sobre o tráfico humano ninguém falou sobre pedofilia mas vamos falar agora sobre a questão do tráfico humano o tráfico de escravos modernos é alimentado pela pornografia mais de dois terços de todas as chamadas para o centro nacional de recursos sobre o tráfico humano envolvem tráfico sexual estima-se que que hoje haja 21 milhões de vítimas em todo o mundo basicamente o que é maior do que a cidade de São Paulo que a grande São Paulo inteira sendo que 63% das vítimas disseram ter sido anunciadas ou vendidas online então tem um mercado pessoal de gente de pessoas online de comprar e vender pessoas você não é um objeto ninguém é um objeto para ser vendido nosso valor é intrínseco e é espiritual nós somos a imagem e semelhança de Deus isso que nos dá valor então vender alguém dessa forma é é satânico só pode dizer que é isso que é demoníaco que é mal é mal de fato a pobreza o uso de drogas e a falta de moradia são um dos fatores de riscos mais comumente associados ao tráfico humano depois que as vítimas são capturadas a pornografia é frequentemente usada para desestabilizá-las então claro que muitas vezes as pessoas que estão numa condição social ruim pobreza ou usuário de droga enfim imigrante gente que às vezes é refugiado de guerra muitas vezes essas pessoas que são aprisionadas são levadas cativas e muitas vezes logo que eles capturam eles começam a bombardear a pessoa com pornografia já meio que mostrando o tipo de coisa que elas vão ter que reproduzir literalmente a pornografia alimenta o tráfico humano e o tráfico humano alimenta a pornografia desses milhões de vítimas globais do tráfico humano cerca de 22% são traficados para artes sexuais e desses 22% são responsáveis por 66% do lucro do tráfico global então se a gente pegar todo o tráfico global 22% é tráfico sexual só que de tudo esses 22% representam a mais da metade do lucro para vocês verem como como é infelizmente é atrativo esse negócio para gente inescrupulosa para começar quase metade das vítimas de tráfico sexual relatam que foram usadas para a produção de pornografia enquanto estavam no cativeiro então ligando a pornografia online ao tráfico sexual mais da metade diz que enquanto elas estavam presas elas foram forçadas a fazer um vídeo pornográfico é óbvio que a vítima não vai se voltar olhar para a câmera e dizer que está sendo traficada porque enfim está sendo coagida tem gente com arma ali e mesmo que ela registrasse a sua aflição ainda seria impossível de saber porque a pornografia como estupro e abuso se tornou uma categoria comum nos sites pornôs então em muitos sites você entra lá e está lá uma categoria entre várias outras mulheres asiáticas enfim é uma categoria e tem lá uma categoria que você pode clicar hardcore sexo forçado ou rape então a pessoa está ali você acha não é uma atriz está fingindo que está sendo mas não a pessoa está sendo de verdade uma sobrevivente de abuso diz que toda vez que alguém assiste o filme estão me vendo ser estuprada desculpa pessoal vamos continuar aqui deu um problema no meu computador então vamos lá a edição de julho de 2007 da revista tabu continham várias páginas de uma jovem sendo mantida prisioneira e severamente abusada por seus sequestradores eles fizeram fotos e vídeos dela e os venderam para sites pornosos em outro caso um júri de Miami condenou dois homens que atraiam mulheres para a Flórida para fazerem testes como trabalho de modelo eles as drogavam filmavam sendo estupradas e depois vendiam as imagens online quantos desses vídeos você pode ter assistido em sua casa curtindo sem saber que estava assistindo um estupro real que estava contribuindo com o tráfico de pessoas eu também já fiz isso pessoal o que a gente precisa é a gente tomar consciência e parar enfim se antes a gente tinha desculpa de que não sabia agora você está sabendo alguns defensores da pornografia argumentam que não importa como a mulher é tratada nos vídeos porque ela deu o seu consentimento mas e se ela não deu e se ela realmente não quisesse ser violentada dominada humilhada sexualmente abusada exposta para o mundo inteiro ver a verdade é que tem muito mais coisa acontecendo por trás do que o que aparece na tela do computador o tráfico sexual é oficialmente definido como uma força o tráfico sexual é oficialmente definido como uma forma moderna de escravidão na qual o ato sexual comercial é induzido por força fraude ou coerção essa é a definição legal em 2011 um casal no estado do Missouri nos Estados Unidos foi acusado de forçar uma garota mentalmente incapacitada uma menina com problema de formação eles forçaram essa menina a produzir material para eles batendo chicoteando sufocando eletricutando afogando e mutilando até que ela concordasse é uma covardia na verdade pegar uma uma pessoa com com qual que é o termo usado enfim com 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 mentalmente incapacitada para para você fazer um vídeo pornográfico é um absurdo bom para qualquer um mas para mostrar o nível que chega o nível de maldade a questão do consentimento no crescente fenômeno do pornô amador torna isso mais complicado porque não são só os produtores oficiais você tem essa grande categoria do tal do pornô amador por exemplo se um dos participantes não sabe que existe uma câmera gravando o pornô já não é consensual consensual então o cara chama a menina ou a menina chama o cara para transar tem uma câmera escondida não é consensual porque a pessoa não sabe ela não falou pode filmar mesmo que o sexo seja mas e mesmo que a pessoa consinta em ser filmada pode ser que ela não queira que o vídeo seja exibido para mais ninguém então mesmo a pessoa consentiu mas era uma coisa para eles para os dois e de repente o cara vai e vende isso para um site pornô ou faz o tal do revenge porn rape revenge pornô de vingança o cara vai lá e publica nas redes sociais bota acaba com a vida de muita gente fazendo assim e como você vai garantir também que essa pessoa que filmou o ato sexual que ela não vai te chantagear é uma arma aquilo fica uma carta na manga da pessoa e se a pessoa concorda em fazer sexo mas no meio o parceiro de repente começa a fazer algo que a pessoa não esperava então no meio do ato sexual de repente a pessoa começa a forçar um comportamento que o parceiro ou a parceira não esperava então para quem consome pornografia como que você sabe o que é consentimento ou não não dá para saber e até mesmo para os atores eu também peguei uma matéria aqui dizendo que muitos dos atores também sofrem durante o vídeo um tipo de coerção que muitos não deram consentimento isso é tão verdade que em 2017 ano passado houve um número elevado de atrizes que cometeram suicídio muitos atores e atrizes da indústria pornográfica eles tiram as próprias vidas muitas vezes ligadas ao uso de droga e de álcool porque para a pessoa conseguir suportar esse peso a pessoa acaba se viciando e enfim no final acaba tirando a vida o jornal New York Post deu uma matéria dizendo que a indústria pornográfica está em crise após o suicídio de cinco jovens atrizes em menos de três meses isso foi no passado a matéria está aí também com vários profissionais do sexo revelando o quanto são vítimas de bullying e assédio online outra questão é o aumento da solidão causada pela pornografia em 2005 um estudo com 400 internautas mostrou uma ligação significativa entre o uso de pornografia e a solidão a pornografia cria expectativas irreais sobre o sexo isso pode naturalmente levar a uma profunda insatisfação para o consumidor pornô agora tem um psicólogo chamado Gary Brooks que trabalhou com viciados em pornografia por mais de 30 anos olha o que ele diz sempre que uma pessoa passa muito tempo consumindo pornografia acaba essa experiência acaba se tornando deprimente humilhante e auto-aversiva é difícil dizer o que vem primeiro pornografia ou depressão no entanto a pornografia é frequentemente usada para silenciar temporariamente sentimentos de tristeza medo raiva ou tédio esse hábito pode rapidamente levar a uma depressão ou agravar uma depressão já existente Naomi Wolf autora e ativista política fez uma enquete com diversos estudantes universitários sobre relacionamentos ela diz eles sabem que estão sozinhos e que pornografia é uma grande parte dessa solidão o que eles não sabem é como sair como seres humanos estamos conectados para ter relacionamentos reais e construir relações construir conexões pessoais uns com os outros precisamos de interação social e senso de comunidade para prosperar quanto mais alguém consome pornografia mais pode se sentir isolado perdendo essas conexões é óbvio né então a pessoa cada vez mais vai se distanciando eu já falei muitas vezes causa impotência o cara cada vez fica mais com medo de interagir e vai se isolando isolando vai cada vez mais ficando deprimido a escritora americana Erika Garza conta em um livro como passou de uma jovem católica para uma adulta promíscua viciada em sexo de risco o que era considerado mais como um problema masculino do que feminino após perder a virgindade aos 17 anos ela quase chegou ao estágio onde não conseguia mais fazer sexo sem a ajuda de sua muleta ela diz eu me sentia desconfortável com a pessoa se eu me sentia desconfortável com a pessoa que estava transando eu colocava pornografia como uma forma de distração depois da universidade ela se envolveu em sexo violento que frequentemente eu envolvia ficar com estranhos sem uso de preservativo muitas vezes durante o sexo Garza imitava as cenas pornográficas nas quais as mulheres eram menos prezadas ela diz depois eu me sentia quebrada sem amor sem valor e usada mas eu também estava usando os homens para as minhas próprias necessidades não foi até os 30 e poucos anos que Garza percebeu que o seu vício estava impedindo de ter um relacionamento real com os homens tudo isso acabou quando ela conheceu seu atual marido a medida que os indivíduos se voltam se voltam mais para a pornografia eles podem perder completamente o desejo pelo sexo real as falhas naturais e belas das pessoas reais simplesmente não podem ser comparadas às imagens retocadas e produzidas aquela produção toda dos filmes apresentadas pela pornografia uma matéria no jornal inglês The Guardian sobre um relatório feito no passado na União Nacional de Educação revela que mais de um terço das meninas experimentaram alguma forma de assédio sexual nas escolas do Reino Unido uma questão ligada à crescente cultura da pornografia é o compartilhamento não consensual de imagens também conhecidos como porn de vingança pornografia de vingança de acordo com uma pesquisa da ChildNet International mais da metade dos adolescentes britânicos tem amigos que compartilham imagens íntimas de que eles conhecem que eles se conhecem entre os amigos e 14% das meninas dizem que foram pressionadas a compartilhar imagens de nudez no ano passado o que eu falei antes esse bullying nas escolas de tem que mandar nude tem que mandar nude então pais fiquem atentos por favor com essa história dos celulares e tal a tecnologia embora fundamental para a vida dos jovens é um fator chave no surgimento dessas novas formas de assédio sexual as vítimas não conseguem retirar as imagens da internet que permanecem no ciberespaço por anos a reação pode ser fatal 51% das vítimas de pornografia de vingança nos Estados Unidos já pensaram em suicídio segundo a pesquisa realizada pela campanha And Revenge Por vamos falar agora aqui estamos chegando no final vamos falar sobre a ligação do pornô e da tecnologia filmadoras e máquinas de vídeo VHS foram pioneiras no nascimento da indústria pornográfica atual um filme interessante que mostra como essa transição do filme que era feito em película para o filme digital é o filme Boogie Nights como historicamente para você entender ele retrata bem essa época virada dos anos 70 para os anos 80 a aceitação de aparelhos DVD foi impulsionada por produtores e usuários de pornografia porque a tecnologia permitia que os usuários pulassem para suas cenas favoritas então em vez de antigamente no VHS no vídeo você tinha que ver o filme inteiro ficar dando forward voltar ou acelerar no DVD o pessoal ia direto para as cenas os filmes pay per view a cabo ou via satélite entraram no mercado somente depois que empresas de pornografia introduziram serviços premium em hotéis e na internet em um ensaio em 1996 do acadêmico Peter Johnson ele declara ao longo da história das novas mídias desde a invenção da prensa de Gutenberg a fotografia do cinema ao videotape da TV aberta a TV paga do CD-ROM aos discos lasers e finalmente a internet a pornografia sempre andou lado a lado com a tecnologia ele continua a vitória do VHS sobre o Betamax é um exemplo de como a pornografia ajudou um produto a conquistar o mercado você sabia que por exemplo a Amazon não existiria se não fosse pelo pornô um cara chamado Richard Gordon fundou uma companhia a Electric Card System nos anos 90 que foi a pioneira em transações com cartões de crédito para sites pornográficos então a primeira empresa online onde você podia fazer pagamento online foi feita para o mercado pornográfico e isso acabou criando o sistema de compras online o boom da pornografia caseira veio com a disseminação da filmadora nos anos 70 e 80 hoje em dia com celulares que gravam em alta definição qualquer um pode ser um produtor ganhando dinheiro com a publicação de conteúdo explícito como eu já falei o pessoal filma a namorada ou a menina que saiu uma vez e ganha dinheiro manda vende esse material o novo passo da indústria pornográfica é a realidade virtual com empresas já produzindo vídeos imersivos para serem usados em conjuntos com os óculos VR VR de realidade virtual e por brinquedos sexuais conectados outra novidade é a nova ferramenta impulsionada pela inteligência artificial chamada Deepfake não sei se você já viu uma matéria sobre isso que permite usuários trocar facilmente os rostos de suas celebridades favoritas em imagens de um vídeo já existente então o cara pega um filme pornô tem um software que ele vai e ele coloca o rosto de celebridades então a pessoa às vezes pode até não saber acha que a pessoa fez um filme pornô e esse ano nos Estados Unidos foi matéria em tudo quanto é televisão em outras palavras vídeos com rostos de estrelas como Angelina Jolie Emma Watson Jennifer Lawrence foram substituídas por rostos de atrizes pornô a preocupação é óbvia porque se essa tecnologia ela pode ser usada para celebridade pode ser muito bem usada para pessoa comum então a gente vê que ninguém independente do status ou da identidade pública se é a pessoa pública ou privada se essa pessoa está imune a esse tipo de pornografia e até vingança porque com o uso da tecnologia de repente o cara pode se vingar de você pega o teu rosto se ela terminou terminou o namoro o cara está irritado pega o teu rosto e coloca ali num vídeo pornô e manda na internet tudo bem você pode falar não sou eu não sou eu mas cada vez mais essa tecnologia vai se aprimorando a todos os motivos para acreditar que da mesma forma essa tecnologia inevitavelmente será aplicada contra pessoas comuns então é isso pessoal acabou o texto eu sei que foi hoje longo especialmente porque é muita material muita coisa mas isso que eu queria dizer primeiro duas coisas para a gente concluir você vê se dá para entender bom o mal nem precisa falar do que causa tráfico humano divórcios pedofilia sexo infantil mas a gente vê que existem dois grupos políticos tem um grupo eu acho que na verdade a grande maioria da população que é contra e tem um grupo político que vê os seus benefícios que ganha que lucra e que muitas vezes tem força e fazem lobby bloqueiam leis então pense aí no seu quem são os políticos que você está elegendo qual é a plataforma desse político ele é pró pedofilia eu de cabeça já lembro de um que eu não vou citar o nome aqui mas é conhecido do pessoal vocês acham que sabem o que eu estou falando que já falou em várias formas que não que a criança tem que ser sexualmente estimulada desde pequeno enfim tem gente que não está nem aí pessoal para o mal que causa que na verdade está tão distorcido e aí que está o segundo ponto é esse eu acho que essa essa motivação como a bíblia diz que eu já falei que nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne mas é contra um sistema sabe maléfico são contra potestades e potestades principais e potestades que eu vou entrar isso no próximo vídeo que é o último vídeo dessa série falando sobre a questão espiritual como como sabe espiritualmente essas pessoas são tem os seus valores morais transformados e passam a operar como a própria questão da pornografia vicia como isso é viciante eu aqui terminando vou fazer também uma declaração meia culpa quando eu estava afastado eu como ator cheguei a participar não de vídeo pornô mas de um seriado de tv de um canal fechado que enfim tinha essa coisa não sexo explícito obviamente mas na época eu mesmo fazendo já porque pro ator muitas vezes assim já me falaram diretores de elenco não mas poxa ator x e ator x e ator x fez cena picante você não vai fazer você fica como daí você fica forçado ah não eu sou ator também eu sou corajoso quando na verdade não tem nada a ver então hoje eu tenho essa consciência de que como eu contribuí também de certa forma a produzir um material de um conteúdo que agora mesmo eu estou falando que é negativo então eu tenho que lidar com esse problema eu sei que Deus me perdoa mas assim como muitas vezes a gente fica conivente com essa cultura quando você está inserido nessa cultura você passa a achar que isso é normal que isso faz parte e não faz parte então mais uma vez eu incentivo vocês como eu disse que uma psicóloga falou que os adolescentes eles sabem que estão em solidão sabem que estão viciados mas não sabem como sair então pessoal a forma como sair é essa você sabe busca Deus busca Deus ele sabe Deus tem poder de transformar de te libertar eu não estou falando isso da boca para fora existe um poder sobrenatural sabe que vai operar vai te trazer paz sabe vai te tirar essa depressão do nada às vezes você sente uma opressão e isso é o que? isso é espiritual então existe existe uma metafísica existe isso não vamos ficar só no materialismo de que as coisas em Deus pode te libertar então sabe busca 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 Jesus Cristo sabe confessa a ele como Senhor e Salvador da tua vida sabe que o Espírito Santo vai entrar em você vai te purificar vai transformar vai te fazer uma nova pessoa isso que Jesus falava é um novo nascimento é uma oportunidade que você tem em vida de corrigir uma coisa que você não consegue fazer por si só porque a gente está morto em delito e em pecado eu estou morto espiritualmente agora quando você confessa Jesus Cristo o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você vive novamente e agora o Espírito Santo ele renova tua mente ele purifica tua mente ele vai te dar um novo modelo de comportamento ele vai te dar fé você vai começar a acreditar que você pode ter um relacionamento que você pode ser feliz que você não pode ficar dependente de uma coisa egoísta de uma coisa que te escraviza como pornografia como prostituição enfim Deus quer te restaurar você como pessoa como indivíduo na tua sexualidade e o diabo quer o que? quer te abusar quer te explorar quer te usar para explorar outros também mas na verdade quer te trazer ao mal uma doença sexualmente transmissível ser vítima de violência sexual de estruturar tua família enfim de diversas formas então isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desculpa o vídeo ter passado um pouco mais do tempo mas acho que valeu a pena pelo material quem quiser confere continua a pesquisa segunda-feira que vem a gente fecha com o que é chave de ouro eu acho que aí vai ser muito muito forte sobre a questão espiritual da pornografia e quinta-feira a gente tem nossa palavra aí de ânimo beleza Deus abençoe boa semana para vocês e até daqui a pouco até quinta-feira tchau